Muitos pais entram em contato porque os filhos resolvem virar vegetarianos ou veganos e ficam preocupados com o consumo de proteína. Mas, na verdade, nós temos proteínas tanto nos alimentos de origem vegetal quanto nos alimentos de origem animal. Em relação aos alimentos de origem vegetal, as principais fontes são Tremoço, que fornece 15 gramas de proteína a cada 100 gramas de alimento, aveia, que fornece 13 grão-de-bico fornece 8, ervilha fornece 7, tofu fornece 6, o milho também fornece 6, a lentilha 6. E existem também vários tipos de suplementos em pó, como combinações de ervilha, lentilha, arroz, soja, cânhamo, que vão ajudar a complementar a proteína. Agora, cogumelo não é uma boa fonte de proteína, porque para ser fonte de proteína, o alimento precisa conter pelo menos 6 gramas a cada 100 gramas do alimento. E os cogumelos fornecem cerca de 3 gramas de proteína em 100 gramas. Isso não quer dizer que os cogumelos não sejam bons alimentos, eles são bons alimentos, são ricos em vitaminas, em minerais, possuem baixo valor calórico, baixo índice glicêmico, contém fibra, principalmente hemicelulose, pectina, também contém substâncias antioxidantes. Um dos minerais interessantes que encontramos nos cogumelos é o selênio, que vai ter função antioxidante, catalisadora, ou seja, aceleradora da produção hormonal, e também é um nutriente muito importante para o sistema imune. Além disso, os cogumelos vão ter outras substâncias bioativas, como polifenóis, terpenóides, sesquiterpenos, lactonas, agentes quelantes, que tem uma ação anti-inflamatória e também capaz de estimular o sistema imune. É importante que os cogumelos sejam consumidos sempre cozidos, porque várias variedades silvestres contém toxinas, mas elas são eliminadas com o cozimento e adicione outras fontes de proteína à sua dieta para complementar a quantidade de aminoácidos essenciais que você consome ou que seu filho consome durante o dia.